Eu estava terminando o meu banho, escorreguei de repente e caí e fraturei o fêmur. Meu nome é Vilma Ataíde Martins, eu vou completar 90 anos, estou usando este aparelho que me salvou a vida. Quando eu precisei, eu acionei este botão e imediatamente eu fui atendida pelo aparelho que está na minha residência. Eles me ajudaram, ficaram comigo o tempo todo enquanto chegava toda a assistência médica. O atendimento foi muito rápido, pelo telefone chamaram a minha família e depois começaram a perguntar se eu estava bem, que eu ficasse calma, que estava tudo resolvido, que a ambulância estava chegando, os médicos também. E foi assim que aconteceu mesmo, eu fui muito bem atendida. Ligaram para o meu pai e falaram que a minha avó tinha caído, acho que em menos de 5 minutos a gente já estava aqui embaixo. Minha avó falou que eles ficaram o tempo todo com ela até a gente chegar. A partir do momento que eles chamaram, o Samu também veio bem rápido aqui. Ok, nós recebemos o sinal com sucesso, ajudamos em algo mais? Está tudo bem, graças a Deus. Olha, estou muito feliz por vocês me ajudarem, viu? A gente viu, né? Aciona rápido, atentem rápido. Então, pelo menos a gente em casa está bem sossegado. O programa Televida é um programa municipal, gratuito, fornecido aos idosos, que permanece a maior parte do dia sozinho na residência. Santos é o único município do Brasil que tem esse programa atualmente funcionando. O usuário, para ter direito, tem que procurar a unidade básica de saúde do seu território, então a policlínica, onde ele já faz acompanhamento. Ser idoso, ter alguma comorbidade, que a gente falou, alguma doença que priorize o atendimento dele para esse caso. E nós temos vaga sim, por favor, que eles procurem a unidade básica para ter a solicitação encaminhada. E os resultados que a gente observa são essa segurança do idoso que fica sozinho, então é um conforto mesmo emocional. E diante de uma queda, o acionamento rápido da família, do SAMU, também gera consequência super positiva. Hoje estou bem, estou recuperada. Recomendo para todas as pessoas, principalmente as pessoas de muita idade. Isto é uma proteção mesmo. Recomendo para todas as pessoas, principalmente as pessoas de saúde do Brasil.